Se der certo, isso vai ser muito foda. Nossa, eu vi um espírito agora, achei que foi ele, e eu já... Caralho! Ele não mudou do nada. Será que ele vai vir aqui mesmo? Não, tem minhas dúvidas. Talvez ele tem antivíceis, ele sabe que você tá aí, não sei. É, pode ser que tem antivíceis. Come on, little bitch. Olha aqui, ó. Ele tá em cima? É. Não, não, não. Ló que é um louco. Oh, não, eu perdi meu buff. Uuuuuh. Uuuuh. Uuuuh, sou pro. Uuuuh. Quase morri, cara. Quase morri. Ó, isso aqui, já me... Me rila. Desce, desce. Tem uma outra plataforma aí. Desce nela. Aí vai forçar ele a descer, ó. Não, eu quero... Desceu, desceu. Tá. Ah, truta. Não. Falei. Oh, well. Cadê, cadê? Ah, tirei a vedrinha do... I'm sorry.